Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo para vocês aqui a localização exata do Agerato. Gente, vou mostrar para vocês aqui quatro localizações onde você pode estar encontrando aí o Agerato. Cada localização você vai estar encontrando de dois a quatro pezinhos de Agerato. Então vai dar para encher a sua bolsa aí para fazer aquele tônico bacana. Ou de repente para fechar aquele desafio diário que pede aí para a gente estar colhendo Agerato, né? Que está na tela aí. Então, tanto para uma situação quanto para outra você vai encontrar Agerato de montão nessa localização aqui. Lembrando que as localizações são bem próximas umas das outras. Esse vídeo faz parte aqui, gente, também de uma playlist aqui do canal de localização de plantas. Se precisar da localização de qualquer outra planta, tem o cardzinho aqui em cima aqui que você pode estar clicando nele e está indo diretamente para essa playlist. Só vou pedir para você, gente, antes de mais nada, para você sentar o dedo no like, vai de voadora. Rora o Uger nesse like para ajudar no crescimento e na divulgação aí do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos e lives aqui do canal. E sem mais delongas, bora lá então para esta localização filé do Agerato. O Agerato, gente, você vai estar encontrando aí aqui no Rancho McFarlane. Tem várias outras localizações, mas aqui é um local bem top porque fica perto de um posto de viagem rápida. Então você pode estar pegando aí viagem rápida de qualquer lugar do mapa para o Rancho McFarlane. Chegou aqui no Rancho McFarlane, gente, é só você abrir o seu mapa e marcar aí no seu mapa esses quatro pontos vermelhos que estão marcados no meu mapa. Esses quatro pontos vermelhos é a localização exata do Agerato. Cada pontinho desse você vai estar encontrando de dois a quatro ou até mesmo cinco pezinhos aí de Agerato. Seja para fechar aquele desafio diário que pede para você coletar Agerato ou para você fazer aí os tônicos aí. Essa é uma ótima localização. Quando você chegar num pontinho vermelho desse aí, gente, você vai estar encontrando essa plantinha aqui, ó, que está brilhando na frente do Fagundão. Eu conheço essa plantinha por dente de leão aqui em Curitiba, mas conta para mim o nome dessa plantinha aí, de repente, na sua cidade, se é que tem, tá, gente? É bem parecido aí. Então esse é um dos pontos. Vamos lá para o segundo ponto, gente. E lembrando que a quantidade de Agerato pode variar de jogador para jogador. Para mim, o primeiro ponto ali tinha dois Ageratos. Você pode chegar ali, gente, na mesma sessão e para você ter três ou quatro pezinhos de Agerato. Tá? Então isso muda aí de jogador para jogador. Não é nem a sessão, é jogador para jogador. Aqui o segundo ponto, gente. Já aqui na frente, aqui, ó, naquele barranco ali, a gente tem mais uma localização. Aqui, ó, na verdade, no pé do barranco. Então, gente, precisou do Agerato, é só você estar indo aí nessas localizações, nesses pontinhos vermelhos aí para estar fechando. Como vocês viram, as localizações são bem próximas umas das outras aí. A quarta localização é um pouquinho mais para frente aqui no trilho do trem. Vou até coletar aqui que eu estou precisando depois para fazer aquele tônico bem bacana. Mas, assim, precisou de Agerato, caso você não queira comprar o Agerato diretamente lá com a Madame Nazar, é só vir para essa localização aqui e estar enchendo a sua bolsa aí, gente. Ou, no caso, se for para fechar o desafio diário, você consegue fechar aqui tranquilo e calmo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se gostou, não esquece de deixar aquele comentário, aquele like bem bacana aí. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e lives aqui do canal. aqui, agradeço de coração a todos vocês que puderam assistir esse vídeo e que estão acompanhando o canal. Um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead, que o jogo está bom demais. E aí Transcrição e Legendas por Query